Boa noite, conforme o local. A voz que vos fala pertence a Jorge Banzi. Eu sou doutorando em aquacultura e pesquisador no Laboratório de Nutrição de Espécies Apícolas da Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil, e coube-me a hora de moderar esta sessão. Antes de mais, endereçar agradecimento especial ao convite a mim formulado pela Academia de Pesquisa e Desenvolvimento Sustentável para a condução desta sessão com o tema Aquacultura, Desafios e Oportunidades na Economia Azul em Moçambique. Teremos no painel pesquisadores moçambicanos atuando em diferentes linhas de pesquisa apícola, os quais, desde já, endereço as boas-vindas. De referir que estes não estão em representação de nenhuma instituição, irão apenas partilhar o seu conhecimento e experiência no assunto. Um agradecimento também a todos que nos acompanham e, em particular, aos que nos acompanham a partir de Moçambique. Esperamos que esta sessão seja produtiva e que de debates surjam melhores direcionamentos. Bom, dando início à sessão, vou brevemente contextualizar o tema. Dizendo que as primeiras iniciativas de produção comercial de aquacultura em Moçambique estabeleceram-se nos finais da década de 90, nas províncias de Cabo Delgado, Zambésia e Sofala, estando viradas para o cultivo de espécies marinhas, como camarão e algas. A aquacultura em Moçambique é, neste momento, maioritariamente artesanal, com fios de subsistência e praticada de forma dispersa. Em Moçambique, a produção pesqueira total, isso falando de dados de 2019, foi de cerca de 400 mil toneladas, a qual não foi suficiente para cobrir as necessidades eternas, ou seja, dos seus cerca de 29 milhões de moçambicanos em consumo de pescado. E para cobrir esse déficit, o país tem recorrido à importação. Embora exista um elevado potencial de produção aquícola, cerca de 4 milhões de toneladas, quer em águas marítimas ou interiores, o desenvolvimento desta atividade tem sido afetada, de entre vários fatores, pela insuficiência e fraca qualidade de insumos aquícolas, falo principalmente de geração e alevinos, pelos investimentos limitados para pesquisa, investigação, serviços de extensão e acesso limitado ao crédito. Bom, a presente sessão tem como objetivo debater a aquacultura, os seus desafios e oportunidades na economia azul. E para isso, e sem mais delongas, passo a fazer a leitura da bio do nosso primeiro orador, Manecas Baloi. Manecas Baloi é licenciado em Biologia Marinha pela Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras, é mestre e doutor em aquacultura pela Universidade Federal de Santa Catarina, no Brasil. Sua experiência em aquacultura remota desde o ano 2007, durante o estágio na Unidade de Cultivo de Camarão Aquapesca, na Zambésia. De 2010 a 2012, Manecas integrou o grupo de pesquisa do Laboratório de Camarões Marinhos da Universidade Federal de Santa Catarina, no Brasil, trabalhando com a tecnologia de biofloco na produção de camarão marinho, litopneos, vaname. Durante o seu doutoramento, integrou o projeto Isca Viva do Laboratório de Psicultura Marinha da Universidade Federal de Santa Catarina, no desenvolvimento do pacote tecnológico para o cultivo em cativeiro da sardinha verdadeira, abordando aspectos da reprodução, da agricultura, qualidade da água, manejo alimentar e nutrição. Baloi é membro de várias organizações científicas internacionais a destacar. A Global Ocean Acidification Observing Network, a World Aquaculture Society, a Sociedade Brasileira de Agricultura e Biologia Aquática, a Sustainable Aquaculture Research Networks in Sub-Saharan África, Sarnissa, e a Western India Ocean Marine Science Association, ou Waiyonsa. Além disso, é autor e co-autor de vários artigos científicos, capítulos de livros e resumos em congressos nacionais e internacionais. é também revisor de periódicos como Aquaculture Research, Acta Biológica Colombiana, Journal of Applied Aquaculture, International Journal of Fish and Science and Aquaculture, African Journal of Fish and Science and Aquaculture Engineering. O Manecas irá debruçar sobre aquacultura, oportunidades e desafios na economia azul em Moçambique. Bom, desde já, convidaram o Manecas a fazer a sua exposição. Ele terá de 10 a 15 minutos. Desde já, Manecas, por favor. Boa tarde a todos. Espero que consigam me ouvir. Perfeitamente. Ok. Vou primeiro agradecer. Boa tarde, bom dia, porque houve em vários pontos do planeta. Desde já agradecer à Academia de Pesquisa de Desenvolvimento Sustentável pelo convite e pelo desafio de estarmos aqui nessa tarde, nesse dia, a debater esse tema que é de importância impecável, que é a aquacultura dentro da economia azul e de uma forma mais, digamos assim, mais específica no nosso país. Quero, antes de tudo, cumprimentar os meus colegas do Pai Nero, o Simão e o Bustano, que acredito que juntos vamos trazer aqui alguns... Os temas que vamos apresentar serão bastante enriquecedores e também aos que nos assistem, nos acompanham, acredito que vão poder compartilhar e vamos poder debater para o desenvolvimento da nossa aquacultura dentro da economia azul. Ok. Eu vou dar o pontapé de saída apresentando esse tema aquacultura, oportunidades e desafios na economia azul em Moçambique. Bom, antes de tudo, eu vou falar um pouco da economia azul, da definição, que é um conceito relativamente novo e saiu da Conferência Mais 20 das Nações Unidas, em Rio de Janeiro, nos anos 2000, que é a promoção das atividades econômicas por meio de uso e manejo inteligente sustentável dos espaços marinhos e dos seus ecossistemas. Então, essa promoção das atividades envolve o desenvolvimento sustentável de várias atividades, como a aquacultura, a pesca, turismo, transporte marítimo, biotecnologia marinha, mineração e energias renováveis. Então, a economia azul está dentro ou vai de encontro aos objetivos do desenvolvimento sustentável, da ONU, especificamente o objetivo número 14, que é a vida na água, que versa sobre a conservação e o uso sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos. E dizer que a economia azul tem como pilares o desenvolvimento sustentável, a economia sustentável e também a sustentabilidade social. Então, esses são os três pilares que compõem a economia azul. e também terão os seus conceitos e também as ferramentas e oportunidades. Falando especificamente da aquacultura, dentro da economia azul, nós encontramos aquilo que chamamos de dimensões azuis da aquacultura, que são cinco dimensões. Essas dimensões falam um pouco da evolução da aquacultura. Primeiro, temos a Revolução Azul, que fala um pouco da expansão da aquacultura, do desenvolvimento da aquacultura. E depois temos a água, a aquacultura em águas azuis, que versa mais sobre o meio, o meio onde a aquacultura é praticada. Sabemos que pratica-se nas águas, podem ser marinhas ou águas continentais. Temos as fronteiras azuis, que fala mais dos desafios ambientais que a aquacultura enfrenta, as emissões de carbono, e fala especificamente da deflorestação dos mangás para o cultivo de camarão, e o crescimento azul, que fala da economia azul da aquacultura marinha e costeira. Na nossa apresentação, vamos nos deduzar mais sobre a economia azul, ou seja, a última dimensão da aquacultura azul. Dizia o Peter Duker, para quem é da área da administração, conhece muito bem esse autor, que a aquacultura, na internet, representa a oportunidade de investimento mais promissora do século XXI. Então, esse autor não é da área da aquacultura, mas sim da administração. ele já tinha essa visão a olhar para a aquacultura. Mas o porquê de, por exemplo, alguém que não é da aquacultura ter essa visão? Primeiro, nos oceanos, nós somos caçadores e coletores. Quando nós vamos à pesca, é uma espécie de caça e coleção que nós fazemos. Há 20 anos atrás, todo o salmão e todo o camarão consumido a nível mundial eram selvagens. Hoje em dia, 60% desses produtos provém do cultivo. Ademais, os oceanos estão sobreexplorados e o rendimento da pesca é cada vez mais menor. Então, nesse dilema todo com o crescimento da população mundial, a segurança alimentar depende da forma como nós tratamos o nosso mundo azul. Se formos ver o gráfico da FAO, a partir da pesca desde a década de 80 e ao longo dos últimos anos, a pesca tem se mantido estável. A rondar nos 90 milhões, só me ver aqui assim, a rondar nos 90 milhões de toneladas. Enquanto que a aquacultura está em fraca expansão. Como a ver daqui, desde os anos 80 até agora, estamos a falar dos anos 2000, a produção equícola já bate nos 180 milhões de toneladas. e esse crescimento exponencial da aquacultura justifica-se por três partes. Primeiro, o crescimento da população mundial e, consequentemente, o aumento do consumo de pescado per capita, o desenvolvimento de novas tecnologias de cultivo e a exploração comercial e a exploração comercial de novas espécies. Aqui eu trago só alguns fatos para nos elucidar. Por exemplo, a população mundial em 2050 será de 9,6 bilhões de pessoas e essas pessoas todas precisam ser alimentadas. em 2030, a demanda total de frutos do mar será mais de 20 milhões de toneladas. E ainda no ano de 2030, prevê-se que a aquacultura forneça 63% da demanda em comparação a 42% em 2012. Por exemplo, nos Estados Unidos, atualmente, metade do pescado que se consome provém da aquacultura. e o consumo global do pescado per capita por ano atualmente ronda nos 20,5 quilos. E em Moçambique, o nosso consumo de pescado está muito abaixo desse valor. Nós ainda rondamos nos 9, 10 quilos per capita por ano. E também os frutos do mar atualmente são responsáveis por quase 24% da proteína consumida pela população mundial. e essa atividade da aquacultura é o setor de produção que mais cresce no mundo mundial. Então, de 2001 a 2018 teve uma taxa de crescimento de 5,3% ao ano e só em 2018 foram cultivadas 622 espécies e em termos de volume foi gerado 114,5 milhões de toneladas e traduzindo isso em valores monetários foram gerados 263 bilhões de dólares e em todo o mundo essa atividade empregou ou emprega 20,5 bilhões de pessoas. Olhando para o nosso país em relação à economia azul nós somos um país da costa oriental da África Austral e temos uma linha de costa de aproximadamente 2.600 quilômetros de comprimento e um volume de água e uma área de água doce de 3.000 quilômetros quadrados. Nós, por sermos um país costeiro temos muitas condições para o desenvolvimento da aquacultura. Primeiro, olhando dentro da perspectiva da economia azul nós temos uma extensa linha costeira temos uma baixa pressão populacional sobre recursos marinhos e baixa poluição ambiental. E vamos ver a nossa costa ou o nosso meio marinho tem uma pressão muito baixa praticamente posso dizer não explorada ainda e temos abundância de recursos hídricos as condições climáticas são favoráveis e temos uma posição geográfica bastante privilegiada que nos facilita escoar os produtos aquícolas. Nós temos portos praticamente em todas as zonas do país temos o porto de Maputo o porto da Beira Kilimane e o porto de Pemba. Então nós temos essa facilidade de escoamento de produtos e também nós temos espécies nativas com grande potencial para serem cultivadas da ideia de espécies marinhas espécies doceacrículas estamos a falar de peixes camarão macroalgas crustáceos e moluscos. Porém apesar de termos todas essas potencialidades nós enfrentamos grandes entradas que fazem com que a aquacultura ainda seja uma atividade digamos assim de subsistência. primeiro nós temos falta de conhecimento de recursos e potencialidades é claro que podemos até dizer ok temos águas e temos essas potencialidades de espécies mas nós sabemos ao certo qual é a potencialidade que nós temos para produzir temos a falta de pessoal técnico especializado aqui eu enfatizo mais a falta de cursos técnicos em aquacultura porque nós temos formados sim temos doutores mestres licenciados mas se formos a ver em países onde a aquacultura está bem desenvolvida eles têm cursos técnicos que são esses técnicos que fazem a extensão são esses técnicos que dão assistência aos pequenos produtores às empresas e aqui em Moçambique o pessoal que faz esse tipo de trabalho são técnicos da agricultura e não tem um conhecimento específico da aquacultura temos também a falta de pesquisa aplicada e a disseminação de tecnologia a nossa estrutura administrativa de fomento também é bastante fraca temos as linhas de financiamento não estão ajustadas ao negócio da aquacultura hoje em dia por exemplo os bancos dificilmente financiam essa atividade por falta até de conhecimento de como a atividade em si é praticada temos a ausência de fábrica de ração e de laboratórios de qualidade para a produção de larvas temos também a limitação na comercialização no conhecimento e acesso ao mercado hoje em dia dificilmente a pessoa vai para um supermercado por exemplo em Moçambique e acha na prateleira um produto da aquacultura temos fraca cobertura da rede de extensão aquícola talvez essa fraca cobertura deve à inexistência desses cursos técnicos fracos incentivos para o desenvolvimento da aquacultura e também temos uma fraca colaboração entre as instituições em Moçambique as instituições funcionam mais como se fossem ilhas não há uma ligação por exemplo uma pesquisa que é desenvolvida por exemplo numa instituição A e envolver por exemplo a instituição B até bem possível que as instituições façam a mesma pesquisa mas como não colaboram acaba não acaba não vendo esse desenvolvimento e também temos falta de informações para atrair os potenciais investidores para não falar também do quadro legal e normativo que não responde aos desafios atuais em termos de oportunidades dentro da economia azul pode-se dizer que aquacultura em Moçambique ela fornece ou pode fornecer uma ampla gama de benefícios sociais econômicos e ambientais destacamos aqui o meio de digamos assim de vida sustentável pode ser um alívio à pobreza pode ajudar naquilo que é o crescimento econômico uso sustentável de recursos marinhos sustentabilidade ambiental adaptação a mudanças climáticas na medida que nós podemos desenvolver digamos assim espécie ou cultivar espécie que melhor se adaptam a mudanças climáticas o desenvolvimento sustentável e também a questão da alimentação e nutrição então essas são algumas das oportunidades que a aquacultura dentro da economia azul pode fornecer em termos de desafios os desafios são vários eu aqui trago alguns só para título de exemplo que podemos discutir em torno disso primeiro nós temos uma combinação de fatores climáticos essa acidificação dos oceanos e por exemplo para espécies como o molusco isso é um grande desafio até para os peixes que eles não podem calcificar e daí não vão crescer o aumento do nível do mar e a temperatura da superfície então esses fatores em conjunto podem ter impactos adversos sobre as espécies cultivadas e também o grande desafio que nós temos é o trabalho conjunto e todas as partes interessadas para alcançar os benefícios sociais econômicos e ambientais porque se não existir um trabalho conjunto de todas as partes interessadas dos fundadores de política dos pesquisadores das agências internacionais por aí fora dificilmente nós vamos atingir esse crescimento esse crescimento azul e também outro desafio é o desenvolvimento da pesquisa empírica para compreender os processos interligados da expansão da aquacultura em direção ao potencial do crescimento azul o que isso quer dizer nós temos que desenvolver pesquisas básicas para entender como que a aquacultura funciona onde estamos e pronto onde queremos chegar e também outro desafio está no desenvolvimento de sistemas inovadores que garantam a sustentabilidade ambiental e econômica e que esses sistemas sejam adaptados às mudanças climáticas e talvez o maior desafio de todos sem querer menosprezar os outros seja a questão da nutrição nós temos que repensar se quisermos desenvolver aquacultura dentro da economia azul para ter todos aqueles benefícios aquelas oportunidades temos que repensar muito na nutrição nós temos que criar linhas de rações altamente nutritivas e com menor impacto ambiental sabemos que a aquacultura a nutrição na aquacultura representa cerca de 70% dos gastos então é aí onde nós temos que focar o nosso digamos assim as nossas forças para desenvolver essas linhas de rações altamente nutritivas e também temos que olhar para o cultivo de novas espécies em Moçambique quando se fala de aquacultura é praticamente tilápia aquacultura nessa tilápia envolve muitas outras espécies e em algum momento nós até acabamos esquecendo as outras espécies se pensamos que é só o cultivo da tilápia não existem muitas espécies que podem ser cultivadas tanto espécies de água doce assim como espécies marinas então temos que pensar no cultivo dessas espécies em que expandam amplamente a diversidade a sustentabilidade e a qualidade dos produtos de modo que possamos garantir a segurança alimentar e ao mesmo tempo reduzir o impacto ambiental e também no meio desses desafios todos existem questões chaves que nós temos que pensar a primeira questão é a necessidade de maior investimento dos fundos públicos na pesquisa atualmente não existem pesquisas em Moçambique digamos assim pesquisa aplicada pesquisa com dinheiro público na área da aquacultura as pessoas fazem pesquisa mas muitas das vezes é financiamento de organizações digamos assim de organizações não nacionais e muitas das vezes essa pesquisa é mais restrita a laboratório então há necessidade de programa de pesquisa aplicada e nesse momento em Moçambique a maior parte dos trabalhadores dos pesquisadores trabalha de forma independente há necessidade também de melhorar a comunicação e colaboração entre o pesquisador e o setor privado incluindo os produtores porque os produtores sabem quais são os problemas que eles enfrentam no dia a dia então nós como pesquisadores temos que aproximar aos produtores e ao setor privado e haver uma colaboração e também temos que adaptar os programas de pesquisa às necessidades de gargalos existentes no setor arquípula incluindo toda a cadeia de valores e também há uma necessidade de fortalecer os laços de pesquisa científica em colaboração contra as instituições instituições que estão nas Américas na Ásia e na Europa porque se formar os países que estão bem posicionados em termos de produção eles já ultrapassaram algumas barreiras que nós ainda estamos enfrentando então nós não precisamos inventar a roda só temos que nos aproximar a esses países e buscar essa tecnologia e ao buscar essa tecnologia também temos que adaptar o nosso país porque há tecnologias que funcionam por exemplo na Ásia mas quando é trazida em Moçambique se não adaptada ela já não não funciona e só para em termos de pesquisa nós temos que ter foco aqui eu trago alguns digamos assim algumas linhas de pesquisa em que nós temos que nos focar primeiro a questão da nutrição já tinha falado que é bastante importante temos que também olhar para a questão da sanidade da economia e dos mercados a questão da engenharia e dos próprios sistemas de cultivo a questão da informação e da comunicação como é que é feita a planificação para o desenvolvimento da aquacultura não esquecendo o meio ambiente é uma atividade que se desenvolve no meio marinho a questão do processamento e controle de qualidade a questão da genética e biotecnologia então essas são algumas linhas que em termos de pesquisa aplicada tem que se pensar e em jeito de terminar posso dizer que dentro da economia azul essa atividade tanto para gerações atuais como para gerações futuras pode contribuir tanto para a segurança alimentar e nutricional a criação de postos de trabalho redução da pobreza geração de renda e promoção do desenvolvimento social a segurança equidade e estabilidade política e também pode contribuir para o produto interno bruto e muito obrigado pela atenção muito obrigado Manecas Baloy pela sua apresentação bom o Manecas esteve aqui e ele trouxe-nos o conceito da aquacultura na economia azul apresentou-nos o panorama aquícola mundial e de Moçambique e trouxe também de forma bem exaustiva os principais entraves desafios e também trouxe diretrizes para a prática da aquacultura em Moçambique no âmbito da economia azul por isso meu muito obrigado e passo já de imediato a fazer a apresentação da bio do nosso segundo orador o Simão Zacarias bom Simão Zacarias fez licenciatura em biologia marinha pela escola superior de ciências marinhas e costeiras da universidade Eduardo Monjana em Moçambique ele é mestre em aquacultura e recursos pesqueiros pela universidade federal de Santa Catarina Brasil é doutor em aquacultura pela universidade de Starling no Reino Unido ele foi docente da escola superior de ciências marinhas e costeiras e também foi docente do instituto superior politécnico de Gaza em Moçambique bom o Simão é atualmente pesquisador associado da universidade de Starling e nos últimos quatro anos tem trabalhado em projetos de investigação e desenvolvimento do cultivo de camarões marinhos na América Central e Sudeste da Ásia o Simão irá falarmos sobre oportunidades e desafios da carcinocultura em Moçambique bem-vindo Simão desde já terá a sua disposição de 10 a 15 minutos e tem a palavra muito obrigado primeiro quero agradecer o pessoal organizador pelo convite e estou feliz por participar desse evento em que podemos discutir assuntos importantes para o desenvolvimento da aquacultura em Moçambique particularmente na parte da economia azul bem eu estarei trazendo mais ou menos o exemplo daquilo que seria de uma atividade acuícola que se serviria como um foco na economia azul então neste caso estarei falando para vocês sobre o cultivo de camarões marinhos e como que isso é importante para a economia azul como uma atividade importante no desenvolvimento da economia azul bem vou apresentar primeiro a estatística global de produção de camarão atualmente mais de 50% do camarão que a gente consome vem da aquacultura isto representa aproximadamente 46 bilhões de dólares em termos de valor e reparando naquilo que são as espécies de camarões as espécies mais cultivadas a espécie litopinão vanamei que vem em azul a espécie de litopinão vanamei também conhecida como camarão branco do pacífico é a espécie mais cultivada e representa 78% em comparação a outras espécies que estão cultivadas a nível mundial e a segunda espécie mais cultivada depois do vanamei é o pinhão monodome que é também conhecido como o camarão tigre bem para aqueles que não tem noção das espécies essa seria o pinhão de vanamei o camarão branco do pacífico e do outro lado teríamos o pinhão de monodome que é conhecido como o camarão tigre que nós temos na nossa costa moçambicana enquanto o vanamei ainda não temos e é uma espécie que abunda mais na região pacífica das Américas bem antes da gente entrar para Moçambique é importante termos a noção global sobre quem são as maiores produtores de camarão quando a gente fala do cultivo de camarão da carcinicultura como se diz em português quem são os principais as principais regiões ou a gente que produz mais camarão então quando a gente fala do cultivo de camarão no mundo estamos falando basicamente daquilo que acontece nas Américas principalmente na região da América Central Honduras Guatemala México e América do Sul onde temos Equador Panamá Colômbia Brasil e do outro lado temos a Ásia na Ásia incluímos a Índia a China Tailândia que representam os principais atores do cultivo de camarão na África se repararmos para a produção global África está abaixo de 1% por essa razão não pôde aparecer no mapa bem é importante também que o pessoal saiba que quais são os maiores importadores de camarão bem se a gente pretende usar o cultivo de camarão como principal atividade econômica é importante saber para onde vamos mandar esse camarão então os principais importadores de camarão atualmente é os Estados Unidos nas Américas a União Europeia e vamos para a Ásia a China apesar de ser o maior produtor de camarão a China atualmente é um dos maiores importadores do camarão também vindo da própria Ásia assim como algumas regiões da América Latina ok agora vou apresentar esses dados que tem sobre o cultivo de camarão em Moçambique bem em Moçambique simplesmente cultiva-se o camarão tigre que é os pinhões monodome e a maior produção foi observada entre 2005 e 2006 mais ou menos 1.100 toneladas 1.100 toneladas por média entre 2005 e 2006 e esse foi o maior valor que se observou nesses anos e infelizmente depois de 2011 quando fomos atacados pelo vírus da mancha branca a produção baixou e nos anos 2013 2014 quase já não tínhamos produção do camarão tenho informações que agora a empresa responsável pela produção de camarão em Moçambique estão neste momento voltando produzindo o camarão então para quem quiser compartilhar esses dados durante a discussão será muito melhor bem como vimos que a maior produção de camarão em Moçambique foi em média 1.100 toneladas e se a gente compara com alguns países como por exemplo o Madagascar que é um país vizinho o Madagascar em termos de produções anuais eles estão produzem cinco vezes mais que Moçambique 5.000 toneladas o Egito o Egito é considerado a capital um dos maiores produtores da tilápia mas atualmente eles também estão aventurando na atividade do cultivo de camarão marinho e conforme pode observar que as últimas produções estão em torno de 7.000 8.000 toneladas de camarão então o que mostra que nós ainda como um país que pretende usar o camarão como atividade econômica estamos ainda atrás falando de oportunidades em si para o cultivo de camarão o Maneca já tinha mencionado sobre os potenciais que o país tem da linha costeira das águas costeiras que temos assim como das águas interiores então para o cultivo de camarão temos a parte costeira principalmente nas regiões central de Moçambique e a parte norte de Moçambique ainda precisa de mais estudos para poder termos mais informações detalhadas sobre a especificidade dos locais para o cultivo de camarão mas o país possui recursos seja recursos hídricos assim como terrestres então nós temos potencial para tal o que nós precisamos é encontrar uma estratégia para poder aproveitar essa oportunidade que temos essa oportunidade que o país oferece bem em 2002 publicou-se essa informação sobre as empresas que empresas envolvidas em camarão que tenham projetos para poder implementar o cultivo de camarão no país bem do que sei no momento a água pesca é a única empresa que até agora existe e está produzindo camarão apesar do problema da marcha branca em 2011 para cá a água pesca se encontra em Kelimane houve outra empresa na beira Solimar e eles estão produzindo o pneu monodome o camarão tigre infelizmente por questões técnicas e financeiras associadas à produção de custos tiveram que fechar a empresa e no momento não tem ideia exatamente como está a empresa o que sei é simplesmente em Moçambique agora ainda temos água pesca somente água pesca as outras empresas que tenham a intenção de seguir com o projeto realmente não deram certo então porque que não deram certo é uma questão que vamos discutir depois da apresentação voltando outra vez para oportunidades gostaria de ressaltar um aspecto importante o Manecas mencionou sobre essa limitação que a gente tem em Moçambique quando falamos de aquacultura só nos focamos em algumas somente em alguma espécie tilápia ou se for o camarão pensamos pensamos somente em monodome mas precisamos abrir as nossas possibilidades de podermos aproveitar outras espécies mesmo que não sejam espécies nativas em Moçambique bem vou explicar isso se vocês foram ver nesse gráfico opinião de monodome dos anos antes de ano 2000 antes do ano 2000 2003 opinião de monodome era o camarão mais dominante na indústria da aquacultura mas depois dos anos 2002 2003 a espécie começou a perder seu espaço na atividade do cultivo de camarão no mundo começou a perder seu espaço para o litopinão givanamé camarão branco do pacífico que é atualmente a espécie que é mais usada na produção com aproximadamente 78% então se formos reparar em termos de oportunidade temos em Moçambique bem temos opinião de monodome podemos seguir usando opinião de monodome como nossa espécie potencial que poderá ajudar a alavancar o cultivo de camarão em Moçambique mas ao mesmo tempo devemos pensar na possibilidade de introduzirmos essa espécie opinião givanamé por suas características que permitam que seja uma espécie facilmente a ser cultivada e resistente também a enfermidade em comparação com opinião de monodome bem é importante sempre para além das oportunidades falar dos desafios não é então eu aqui pensei em trazer aquilo que são os desafios globais que a indústria de camarão está enfrentando que ao mesmo tempo são desafios que o Moçambique enfrenta e poderá enfrentar caso decidamos investir fortemente no cultivo de camarão como uma atividade econômica então como podem ver nesse gráfico temos esses desafios com base na sua importância de menos importante ao mais importante então o assunto mais importante que representa o maior desafio na indústria de camarão atualmente são as enfermidades então ainda temos esse problema em Moçambique desde que a aquapesca sofreu com o problema de vírus da mancha branca então esse é um problema não só de Moçambique é um problema global apesar de ser problema global ainda temos produção de camarão as pessoas estão a produzir e como estão conseguindo fazer isso tendo enfermidades existem várias questões que vamos discutir depois dessa apresentação temos que ver também o custo de produção é um dos grandes desafios principalmente em países em países de desenvolvimento como Moçambique geralmente quando você quer implementar uma atividade acuícola particularmente o camarão como um meio econômico num país como o nosso o custo de produção acaba sendo maior por vários fatores insumos que a gente não tem a parte de ração aquilo tudo foi mencionado anteriormente a barreira em termos de comércio internacional teremos que ver essa parte e sanarmos aquelas que seriam as principais barreiras que teríamos para podermos exportar o nosso camarão na produção do camarão nós precisamos dos reprodutores então se precisamos investir na carcinocultura ou cultivo de camarão como atividade comercial é importante garantir que vamos investir ou ter acesso em reprodutores que não tenham enfermidade o preço do camarão a nível internacional bem esse tem sido um dos desafios que muda de período para período por exemplo agora nesse covid o preço do camarão em alguns lugares baixou bastante em outros lugares subiu então é um dos desafios que o pessoal terá que enfrentar no futuro custo de produção e combustível dependendo de como que que meio de energia que o pessoal vai usar para a nossa atividade na produção de camarão isso pode influenciar no nosso custo de produção qualidade das larvas assim como a disponibilidade das próprias larvas temos que garantir que se queremos fazer isso temos que ter uma fonte que possa suprir as larvas de camarão a todo o tempo que os produtores precisarem as questões ambientais o manejo ambiental existe também outros outros fatores que influenciam naquilo que é custo de produção então precisamos ver esse aspecto também porque isso pode variar de região para região o uso de químicos assim como antibióticos que são proibidos no cultivo de camarão porque isso pode influenciar se a gente pretende exportar o produto temos que considerar essa parte senão teremos problemas em poder exportar acesso ao crédito como o Manecas mencionou lá na sua apresentação sobre o investimento esse é um desafio enorme principalmente no nosso país em que temos muitos desafios também em outras áreas então precisamos trabalhar nesse assunto se queremos investir no camarão a disponibilidade de um alimento assim como ter um alimento geração de qualidade coordenação do mercado coordenação do mercado que é importante para termos certeza que o nosso camarão poderá ter um mercado que no geral o mercado de camarão é muito competitivo então precisamos saber coordenar bem esse mercado internacional o controle de qualidade que é um aspecto importante que também foi mencionado anteriormente as infraestruturas precisamos ter infraestruturas que ajudem realmente na produção do camarão outro aspecto importante precisamos entender que essa atividade de camarão o cultivo de camarão seria uma parte daquilo que contribuia para a economia azul então temos que considerar que isso poderá entrar em conflito com outras atividades que temos outras atividades que contribuem no crescimento da economia azul o bom manejo de relações públicas seja institucional seja instituição privada ou estatal precisamos melhorar essa relação de modo que isso ajude naquilo que são os desafios gerais que temos na indústria de camarão bem para terminar gostaria de realçar esse aspecto de pesquisa e desenvolvimento na indústria de camarão se nós pretendemos usar a indústria de camarão em Moçambique como atividade econômica é importante a gente investir também nas pesquisas de desenvolvimento os outros países vou dar exemplo em Honduras onde estive lá fazendo uns trabalhos o pessoal investe na investigação para poder ajudar naquilo que é o desenvolvimento da sua indústria em Tailândia também é igual então se nós pensarmos em investir no cultivo de camarão é importante ao mesmo tempo termos a pesquisa o desenvolvimento como a parte importante como estratégia para poder ajudar o desenvolvimento da indústria de camarão em Moçambique bem há muitas coisas por discutir mas vou terminar por aqui e aí vamos discutir depois das apresentações muito obrigado nós aqui agradecemos Simão pela brilhante apresentação fazendo uma síntese o Simão trouxe-nos importantes estatísticas da carcinocultura global apresentou-nos aqui os principais produtores de camarão e também os principais importadores de camarão falou-nos das oportunidades existentes no país e também apresentou-nos os principais desafios globais da indústria de camarão no âmbito da economia azul eu vou me juntar ao Simão neste apelo grande investimento ao investimento à pesquisa porque certamente a pesquisa hoje em dia é arma de qualquer nação avançando passo a fazer a apresentação da bio do nosso próximo e outro morador o Bustani ele é licenciado em química pela universidade eduardo mundiano em Moçambique é mestre em biologia marinha pela universidade de aveiro em portugal o Bustani é funcionário público do Instituto Nacional de Investigação Pesqueira em Moçambique desde 2007 onde esteve inicialmente afeto ao Departamento da Agricultura em 2012 na delegação de Pemba em Cabo Delgado onde tem desenvolvido pesquisas em pesca artesanal acidificação de oceanos e aquacultura Bustani colaborou na formulação de plano curricular do curso médio de aquacultura da escola de pesca em Maputo e do curso médio de pesca e aquacultura do Instituto Médio Politécnico de Nakusha em Nampula além disso ele possui treinamento em várias especialidades de aquacultura realizadas em Bangkok University do Reino Unido na Can Do University no Vietnam e Universidade Católica do Norte no Chile atualmente no âmbito do seu doutoramento em biologia e ecologia das alterações globais na Universidade de Aveiro em Portugal ele está a desenvolver o seu projeto cujo tema de pesquisa é desenvolvimento de dietas artesanais para a nutrição de tilápias na aquacultura comunitária em Moçambique bom o Bustani irá falar sobre um importante tema que é o ambiente de investimentos no setor acuícola em Moçambique concretamente das parcerias público privado Bustani bem-vindo desde já tem de 10 a 15 minutos e por favor tenha a palavra ainda não escutamos muito obrigado eu vou pedir primeiro desculpas porque não vou ter que apresentar aqui mostrar aqui o vídeo estou com alguns problemas de internet no local onde me encontro e vou apenas apresentar o áudio não sei se a minha apresentação já está visível a todos sim ela está visível agradeceria que colocasse em slideshow já vou colocar ok em primeiro lugar queria agradecer a academia pesquisa e desenvolvimento sustentável pelo convite sinto um cumprimentado a audiência como o Jorge falou eu vou apresentar aqui o que são as ideias para a discussão cujo tema é ambiente de investimento no setor arquícola Moçambique uma parceria público-privada na verdade algumas coisas já foram faladas pelos meus colegas desde já agradeço pelas brilhantes apresentações foi foi falado aqui de que Moçambique possui uma linha de costa de cerca de 2.700 quilômetros quadrados uma localização geoestratégica muito importante o que nos remete a olhar para o mar como um desígnio nacional em que a sua exploração deve ser sustentável resultante entretanto de equilíbrio entre as atividades econômicas e a capacidade dos sistemas marinhos suportar a longo prazo as atividades permanecendo resilientes e saudáveis a par das outras atividades como portos infraestruturas transporte marítimo indústria naval cultura turismo desporto mineração hidrocarbonos e energia como também foi aqui referenciado aquacultura e pesca constituem pilares para o desenvolvimento econômico em Moçambique plasmado portanto tem vários instrumentos como na atual a política e estratégia do mar uma resolução de 39 barra 2017 resolução do conselho de ministros eu vou aqui apresentar aquilo que foi então histórico de alguns projetos de aquacultura pronto desde o seu surgimento da aquacultura como também já foi dito aqui que a aquacultura surgiu na verdade nos anos 1950 de 1950 até basicamente 1990 a atividade era de fomento fomento a cultivo de piscicultura nesse caso a tilápia e a carpa em algumas algumas regiões de Moçambique e muitas dessas atividades foram desenvolvidas portanto pelo próprio governo a aquacultura comercial surgiu por volta dos anos 1980 a 1990 portanto com o cultivo de camarão como foi referenciado tivemos aqui várias várias empresas eu listei aqui algumas aquelas que as comerciais neste caso que tiveram um grande impacto comercial como a Ioa em Pemba a Aquapesca em Nazamésia e portanto a Solimar na província de Tzfala essas empresas dessas empresas neste caso a Ioa e a Solimar como também foi referenciado são as que portanto operaram em algum momento mas depois por várias razões deixaram de operar a única empresa de camarão que neste momento está a operar é a Aquapesca também foi referenciado aqui que nos anos 2011 2012 a Aquapesca teve portanto um problema de portanto surto de marcha branca em que portanto a sua produção foi água baixa está assim nos últimos anos portanto nos últimos anos a tentar recuperar portanto da situação com o reinício da produção neste caso e portanto também tivemos neste período de 1990 a 2000 o cultivo de algas macroalgas na província nas províncias nas zonas costeiras da província alguns distritos costeiros assim melhor dizendo da província de Cabo Legado e da província Nampura também esse é um projeto que não teve assim muito tempo de duração e portanto já não está operacional esse projeto era financiado portanto por algumas por ONGs nestes últimos anos nos anos nesses últimos anos portanto tem-se verificado o cultivo de telápias portanto há muitas algumas as empresas que estão a operar na área da aquacultura muitas delas tem a profissionalidade de produção de alevinos e engorda de telápias que importa também destacar que algumas delas portanto tem feito um treinamento ou então uma formação para os piscicultores ou então a comunidade é o caso por exemplo do Papa Pesca uma empresa localizada no distrito de Chocue em Gaza em que tem para além de produção de alevinos e engordas de telápia tem feito portanto o treinamento de piscicultores ou de algumas pessoas que têm interesse na prática portanto do cultivo de peixe portanto aqui o cenário dos últimos anos de cultivo de telápia portanto podemos aqui em algum momento fazer referência àquilo que é estratégia do governo porque em algum momento na antiga estratégia da aquacultura o governo tinha definido o plano da telápia como aquilo que fosse então a espécie em que podia aquela que foi a espécie para se poder então fazer o fomento da aquacultura então a prioridade definida pelo governo era portanto a telápia também não posso deixar de se referir nesse período a criação do CEPAC que é um centro de pesquisa em aquacultura aqui esse estabelecimento funciona como centro de serviços para facilitar o investimento do setor privado no domínio da aquacultura através do desenvolvimento de linhas de crescimento mais rápido da telápia mais uma vez aqui foi criado um centro para focar exatamente no cultivo da telápia existem portanto instalações laboratórias para análise de ensaios genéticos e também de produção parece que nos primeiros anos vão se focar especificamente na espécie de telápia moçambicos em relação a produção já foi um bocadinho aqui referido a produção eu trago aqui essa tabela por exemplo da produção de aquacultura de 2016 e 2018 em que podemos ver em 2018 a produção total foi estimada em 3.245 toneladas essa produção é menos de 1% da produção da produção total do peixe nacional e podemos ver também que através dessa tabela que a maior produção veio da pesca artesanal com aquacultura de subsistência subsistência o Simão havia no momento da sua apresentação referindo-se a um cultivo de camarão na copesca eu fazendo fé nesse gráfico aqui podemos que a piscicultura aquacultura na zamésia no ano 2018 foi de 2.211 toneladas portanto aqui parece que é uma interferência mas pronto aquacultura na zamésia foi cerca de 2.11 toneladas mas a produção de camarão no mesmo ano foi cerca de 21 toneladas creio que essa produção proveio da 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 apesca ou seja de fato camarão proveniente da apesca portanto esses dados essa produção é muito está muito abaixo daquilo que é portanto a estimativa de produção plasmática portanto no tratamento da apesca de 2020 e 2030 em que estima portanto uma produção de cerca de 4 milhões toneladas 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 a ano que também trago aquilo que é algum cenário de investimento no período de 2020 a 2010 2020 na área da apesca cultura nós podemos ver que há vários projetos de investimento que estavam virados portanto naquilo que a piscicultura a produção fomento de apesca de peixe neste caso da pesca da pesca artesanal em relação ao financiamento eu quero dizer que como meus colegas também afirmaram em algum momento de que a banca continua a não disponibilizar créditos para projetos de apesca de apesca disse o maneca aqui provavelmente seja uma questão de compreensão uma questão técnica de poder fazer perceber na verdade o que é a apesca cultura como é que ela é desenvolvida sendo que então muitos projetos de financiamento são realizados através do antigo fundo de fomento pesqueiro agora fundo de desenvolvimento da economia azul só a título a introdução que esta figura como mostra é uma notícia importante que apareceu há dias a dizer que foi neste ano disponibilizado cerca de 350 milhões de toneladas para a apacultura pelo que se diz o maior bolo desse será grato para as empresas que se já dedicam já tem uma certa debilidade na produção de alguma espécie abícola mas por algum momento tem se separado por alguns problemas em relação às oportunidades o Manecas e o Simão falaram 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 e eu simplesmente venho aqui enfatizar oportunidades de investimento público privado nós aqui identificamos por exemplo na questão de larga cultura a questão de existência de espécies de qualidade a questão de sementes de espécies de qualidade de forma que possa garantir a sustentabilidade eu acho que isso para mim é também um dos pontos muito importantes porque muitas das vezes aquilo que os piscicultores compram para a engorda para os alevinos como que eles querem para a engorda algumas vezes não chegam a crescer devidamente ou então os piscicultores simplesmente colocam não tem um padrão que lhes garante que daqui a 3, 4, 5 meses ou 10 meses terão portanto o seu produto no tamanho desejado prontos para poder pescar ou para poder então colher então este é um ponto muito muito importante aliado a isso é a questão de melhoramento genético precisamos também de algum momento iniciar o setor privado a poder investir naquilo que são o melhoramento genético das nossas espécies nativas existentes cá não só telápia como os colegas falaram várias outras espécies temos um potencial uma negra já descreveu isso não vou repetir existe um potencial de grandeza no Sambique para poder se cultivar de espécies a cultivar então nós precisamos aqui do setor empresarial também para que em algum momento crie linhas portanto que possam atuar nestas áreas as linhas de aquacultura também já foram diferenciadas em algum momento o que acontece é que até o piscicultor provavelmente tenha um certo financiamento possa ter um certo valor para poder investir mas depara-se logo no início aqui com questões de construção de construção distantes como é que vai construir quem vai construir e se for a construir às vezes a construção não é 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 em relação a outros sistemas de cultivo sistemas recirculados de recirculação etc aqui no Sambique ainda temos déficit de empresas ou déficit de instituições que nos possam que nos possam garantir de que o nosso empreendimento esteja de qualidade e da forma que desejamos a ração foi também foi 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 referenciado e eu não vou não vou repetir isso precisamos de ração de forma que possamos dar aos nossos peixes e eles cresçam dar aos nossos 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 comarãos sei lá o que for o que as nossas unidades indivíduos de cultivo e assim eles possam crescer crescer e crescer e crescer rapidamente no âmbito da sustentabilidade aqui mais uma vez há um desafio aqui de garantir proteínas que não precisamos aqui de matar peixe para alimentar peixe há alternativas temos que procurar alternativas de garantir proteínas de qualidade para que proteínas sem necessariamente uso de óleo de peixe ou farinha de peixe uma as outras oportunidades que eu adesco que eu adesco que são na verdade as várias espécies que nós temos a nível nacional o setor empresarial não se pode simplesmente focar na agricultura ou na piscicultura de lápis temos uma diversidade de espécies e às vezes algumas até com alto valor no mercado então é preciso apostar nessas outras espécies também aliado a isso é a questão dos mercados precisamos de ter garantias de que aquilo que vamos produzir será na verdade comercializado na sua plenitude e com os rendimentos desejados então precisamos aqui de uma linha uma apertura em termos de mercados para que a nossa atividade da agricultura seja de fato sustentável temos também agora deparamos muito com garantias de garantias portanto qualidade dos produtos de aquacultura restriabilidade dos produtos de aquacultura nós temos também a questão de sanidade e patologia em aquacultura são as linhas falamos por exemplo a questão das doenças como prioridade na apresentação como desafio na apresentação de simão e cá em Moçambique o que se nota é que não existe nenhuma instituição privada ou então uma questão pública privada aqui para que possamos responder eficientemente naquilo nos problemas que a humanidade de aquacultura pode ter nesse caso na questão de por exemplo de uma patologia de uma doença que possa ocorrer então nós temos aqui que ter uma linha portanto de investimentos nesta área trago aqui alguns constrangimentos portanto não podemos romantizar muito a apacultura nesse preciso momento porque há algumas situações que nos inquietam neste caso por exemplo agora temos que falar a questão de estabilidade política principalmente na zona norte de Cabo de Ligado e também na província na zona centro de Moçambique em que temos ali alguns focos que de certa maneira podem não reter a questão nos sobreendimentos de aquacultura a falta de crédito bancário como foi referenciado também os problemas falta do conhecimento tecnológico a corrupção e por parte assim trouxe aqui simplesmente eu acho que algumas políticas públicas estão muito dependentes do governo do dia nós temos reparados cá em Moçambique que pronto quando se muda de eleição a eleição alguma coisa muda claro toda mudança é boa se for exatamente para o melhor mas para algum momento por causa do processo burocrático que essa mudança pode ter para o investidor que quer ver o dinheiro a fluir o fluxo o seu fluxo de negócios a fluir parar um, dois, três, quatro meses ou um ano dois anos a espera de um processo burocrático seja resolvido é frustrante isso também pode frustrar o investimento portanto como jeito de conclusão minha eu aqui trouxe aqui portanto essa informação dizer que o governo do Moçambique aposta na agricultura sim para comatar a insuficiência a insuficiente oferta de pescado capturado da pesca disponibilizando o emprego melhorar a renda e mitigar o déficit nutricional garantindo assim a segurança alimentar da população em geral e especificamente as que vivem nas zonas rurais a sustentabilidade do potencial da aquacultura em Moçambique poderá ser alcançada desde que sejam disponibilizadas as opções de investimento e tecnologias corretas entretanto para o alcance dos objetivos traçados do setor da aquacultura cujo meta de produção até 2020 30 foi planificada para 4 milhões de celulares dos anos o governo tem papel crítico a desempenhar no que diz respeito à formação de políticas que sejam pro-agacultura e a criação de um bom ambiente financeiro para o futuro investidor do setor os setores públicos e privados são encorajados a complementarem seus esforços dedicando mais recursos à investigação para facilitar a promoção da aquacultura o papel dos doadores internacionais de agências de desenvolvimento não se deve limitar a consultorias transferência de tecnologias promoção da piscicultura mas devem também trabalhar com o governo na formação e a desenvolver de forma a desenvolver modelos financeiros inovadores que favorecem a sustentabilidade das empresas apícolas modelos financeiros ajudarão a preencher a lacuna entre o financiador o financiamento bancário tradicional e o financiamento através de populações portanto para este debate é isso que eu trazia como provocação e muito obrigado pela atenção dispensada Muito obrigado Bustani pela sua exposição o Bustani trouxe-nos um histórico de alguns projetos de aquacultura em Moçambique ele trouxe-nos também estatísticas importantes da produção apícola falou-nos de aspectos relacionados às dificuldades de acesso ao crédito e também abordou oportunidades de investimento público-privado para o desenvolvimento de projetos tecnológicos completos e adaptados à realidade do país Muito obrigado Bustani desde já anuncio o espaço de conversa onde eu acho que tem os assuntos abordados aqui levantaram muitas curiosidades e eu espero que os participantes façam suas contribuições façam seus questionamentos para juntos enriquecermos esse debate não é? Então primeiramente eu vou iniciar este espaço de conversa fazendo algumas questões né? iniciando com o orador Manecas e eu gostaria mais ou menos de saber né? sobre o andamento da pesquisa em aquacultura no país falo concretamente das universidades das instituições que com certeza estão a trabalhar os resultados que são alcançados eles são publicados e onde? se os resultados laboratoriais no caso eles são posteriormente validados a campo né? eu eu gostaria de entender mais ou menos como é que o Manecas avalia esse processo e o que pode ser melhorado Obrigado Jôs pela pela difícil questão que me coloca e assim em termos de pesquisa é muito é muito difícil assim fazer um 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 raio x no geral daquilo que é feito em Moçambique visto que como tinha dito na minha apresentação é que o que acontece em Moçambique a pesquisa é feita de uma forma independente e nós não temos assim digamos uma plataforma onde consigamos ver o que está sendo feito esse é um problema não só da aquacultura mas da ciência no geral mas o pouco que eu posso dizer é que em termos de pesquisa aplicada são são poucos trabalhos e os que existem basicamente focam-se na produção de ração usando subprodutos locais e é uma pesquisa muito limitada com recursos muito limitados que em termos de geração de trabalho para publicação posso dizer que não não permite e o que acaba o que acaba nos colocando numa situação de fraco avanço científico se for uma vez os poucos que fazem produção científica estão associados a laboratórios digamos dos outros países África do Sul Brasil por aí fora e muitas das vezes a pesquisa aparece o nome de uma instituição moçambicana aparece porque os autores são afiliados lá mas a pesquisa dentro de Moçambique nesse momento posso dizer que não existe e é uma pena que isso não existe porque se nós pensamos em desenvolver aquacultura sem pesquisa não será possível nós podemos pensar ok por exemplo vamos à Ásia vamos à Tailândia buscarmos uma tilápia para engordar em Moçambique a mesma tilápia na Tailândia ela cresce por exemplo 500 gramas em 4 meses e quando chega em Moçambique já não atinge esse peso em 4 meses e depois nos questionamos o porquê porque simplesmente a tecnologia por mais que a gente copie de um lugar quando chega a Moçambique tem que ser adaptada tem que existir tem que existir pesquisa e nós temos que adaptar a tecnologia no caso através da pesquisa para os problemas para a nossa realidade a realidade local a realidade local infelizmente é algo que não existe pessoalmente por exemplo a pesquisa que eu faço é com colaboração de colegas dos outros países aqui dentro não se a pesquisa que existe às vezes é uma revisão bibliográfica por aí fora mas não está tão desenvolvido assim e mesmo os produtores quando tem problema eles não não recorrem às universidades vou dar um exemplo muito prático quando a aquapesca teve a marcha branca em 2019 não tinha nenhuma instituição de pesquisa em Moçambique que estava preparada para responder o problema a aquapesca teve que recorrer aos consultores de fora mesmo agora que a aquapesca está usando por exemplo o conceito de biofloc para produzir nenhuma instituição de pesquisa em Moçambique estudou por exemplo o crescimento do monodrome biofloc a aquapesca teve que trazer consultores de fora pesquisadores de fora para resolver esse problema então isso só para mostrar o quão grave a situação que nós nos encontramos e é isso com a sua explicação de facto não é só queremos que a aquacultura em Moçambique seja de facto comercial se nós não tivermos uma pesquisa assim bem sustentada pelo governo e ainda sobre essa questão Manecas ainda vou me dirigir a si e depois para o Simão eu gostaria de entender qual será a sua opinião sobre a manutenção da pesquisa em aquacultura no país eu gostaria que falasse um pouco sobre a importância que é o investimento maioritariamente público na pesquisa no garante do andamento da estratégia do desenvolvimento da aquacultura a médio prazo Ok Muito obrigado mais uma vez Jorge indo assim olhando na tua pergunta antes de responder eu faria um panorama um pouco do que acontece com a aquacultura e acho que o colega Simão e Bustani podem me ajudar um pouco nisso se nós formos ver países como o Brasil como o Reino Unido por aí fora as pesquisas que eles fazem são maioritariamente atraídas de fundos públicos porque e isso em parte é bom porque se o governo tem um plano de desenvolvimento da aquacultura e tendo fundos públicos facilmente sabe canalizar esse dinheiro por exemplo o nosso foco agora vai ser nutrição então vamos canalizar dinheiro para a área da nutrição e vai-se fazer a pesquisa o perigo que nós corremos de depender de fundos de fora o Bustani apresentou muito bem esses panoramas temos vários investimentos aí volta de milhões essas pessoas esses parceiros não querem fazer pesquisa eles chegam por exemplo vamos financiar o desenvolvimento da aquacultura em Moçambique volta e meia estamos aí habitantes em todo o país não há nenhuma pesquisa e as pessoas estão aí a tentar cultivar a primeira oportunidade quer dizer o primeiro desafio a primeira barreira que eles encontram em termos de enfermidade as espécies não crescem eles acabam desistindo e nós não temos dinheiro público que faça uma pesquisa aplicada para responder esses esses problemas ainda hoje eu estava num debate com alguns colegas por exemplo os países africanos comprometeram-se a tirar 1% do seu produto interno bruto para a área de ciência e tecnologia o único país que conseguiu e está ultrapassado são poucos em África são apenas 3 África do Sul Egito e Ruanda o Ruanda ou Uganda já não me lembro se formos ver esses países em termos de pesquisa eles estão minimamente e tem bases sólidas porque é dinheiro público é dinheiro dos contribuintes e eles conseguem direcionar esse valor em áreas estratégicas da pesquisa é nós que nós precisamos de investir dinheiro público porque é como que ele diz quem tem dinheiro dito as regras nós dependemos do dinheiro de fora essas pessoas de fora essas organizações tem os seus objetivos eles não estão interessados por exemplo em uma pesquisa sobre doenças de organismos aquáticos em Moçambique não é política deles mas isso pode ser importante para o governo precisamos desse dinheiro precisamos mas o governo também tem que ter a capacidade de dialogar com esses parceiros que são bons indicar a sua digamos assim a sua posição que nós queremos que esse dinheiro seja investido na área X, Y e Z é um pouco disso Obrigado Manecas realmente há que pensar repensar muito no posicionamento do nosso governo se quiser estabelecer uma pesquisa no nosso país indo para a carcinocultura me dirigindo assim para o Simão e antes de entrar exatamente em Moçambique eu gostaria de entender mais ou menos qual seria a sua opinião ou caracterizar como é que está a carcinocultura no continente africano Obrigado Banzi e infelizmente a imagem da carcinocultura no continente africano ainda não é boa mas existe algo interessante que para Moçambique por exemplo poderia se inspirar o Egipto como mencionei em um dos slides o Egipto eles começaram a produzir o camarão branco do Pacífico Egipto Nigéria ainda estão na fase inicial o Cabo Verde também então por enquanto são poucos países mas no geral sim se repararmos com outros continentes que são maiores produtores estão falando nas Américas e Ásia os africanos a África tem tudo para poder competir com outros continentes na parte de carcinocultura então ainda estamos numa fase quase zero entendeu e gostaria que a África algum dia possa ser uma das diferenças na produção de camarão essa é uma questão que quando vou nas conferências internacionais o pessoal tem a tendência de perguntar mas por que que eu sou africano se eu tenho os recursos naturais lá mas não estão a produzir o camarão entendeu qual é o problema então é um desafio geral para os africanos exato exato muito embora hajam desafios temos em Moçambique por exemplo uma empresa que se dedica bastante a isso e em 2011 Moçambique testemunhou prejuízos na ordem de 5 milhões de dólares causados pela doença da macha branca na produção de camarão eu gostaria de perguntar ao Simão como manejar o problema de doenças na carcinocultura bem em si vou conectar com um dos comentários que Maneca estava fazendo a investigação é muito importante entendeu conforme pode ver num dos slides que o principal desafio mundial na carcinocultura são as enfermidades então se o pessoal ficasse só de mãos cruzadas ninguém estaria produzindo camarão nos países asiáticos onde geralmente com essas enfermidades o pessoal está produzindo lá então um dos principais fatores para poder manejar o assunto de enfermidade é apostar em tecnologias e para você apostar em tecnologia precisa investigar e saber quais são as tecnologias adequadas primeiro para resolver o problema segundo ver se essa tecnologia se adequa ao país local um bom exemplo é o caso da água pesca que eles decidiram investir na parte do sistema fechado de tecnologia de biofloc então o que Moçambique tem que fazer porque nós provavelmente o vírus ainda existe lá em Moçambique então nós temos que apostar nas tecnologias que já existem porque na real já existem muitos pacotes para produção de camarão o que precisamos é adaptar esse pacote e aí entra o papel do que Manecas enfatizou sobre a investigação e poder adaptar essas coisas para a realidade de Moçambique isso não é só na parte do sistema de cultivo envolve também na genética do próprio camarão porque agora já existe a linhagem de camarão que pode ser resistente ao vírus da mancha branca então temos que ver essas todas componentes certo certo falar aos participantes que vão preparando as questões que tiverem temos aqui disponível o chat podem fazê-las por escrito como alguns já começaram a fazer estamos a fazer o registro e mais para frente iremos abrir as linhas para quem quiser falar mas aproveitando a questão das empresas vimos aqui que o Bustano apresentou que algumas empresas de aquacultura em Moçambique não sobreviveram por muito tempo desde a sua implantação então ainda podemos dizer que realmente vale a pena apostar na aquacultura comercial em Moçambique Bustano mais uma vez vou ter que usar o áudio a pergunta de facto é um bocadinho complicado e pronto difícil de responder mas eu acredito que sim como foi aqui dito existe um potencial em termos de condições ainda defts de fornecimento de peixe e outras espécies estamos numa posição numa organização geoestratégica importante e portanto estamos a ouvir desse negócio muitas condições exato estou com problemas de rede como havia me referido mas eu dizia que nós temos cá em Moçambique condições invejáveis em comparação por exemplo até com o Egito o Egito tem deserto e nós cá não temos nem sequer deserto então é preciso ver que temos um potencial mas é preciso como foi que eu referi que todo investidor primeiro faça um estudo de habilidade espécies que querem produzir falou-se aqui de melhoramentos netos às vezes transferência tecnologia de um país para o outro nem sempre tem que ser preto e branco como falou o Manecas então é necessário que seja feito portanto um processo estudar todo o processo tecnológico de produção o tipo de cultivo as garantias do mercado também necessário portanto é preciso investir sabendo com clareza onde que vai vender o seu produto e os insumos onde que vai poder adquirir e também claro como o investidor como é que a característica do investidor investir contando sempre com riscos e ter alternativas quando em algum momento acontecer algum problema ok aprovado o Bustani tem aqui uma importante da Eulália que pergunta quais as linhas de financiamento atuais para o setor de aquacultura especificamente aos pequenos produtores numa situação em que o FFP assume seja o fundo do fomento pesqueiro está instinto bom provavelmente não sou obrigado pela pergunta mas provavelmente não sou a pessoa certa para poder responder taxativamente a essa questão mas de acordo com aquilo que sei eu poderia dizer o seguinte que extinguiu-se sim o FFP é o Fundo de Fomento Pesqueiro mas foi criado por o ProAzul que é o Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul de Moçambique então possui ali algumas competências idênticas ao Fundo de Fomento Pesqueiro então para quem quer investir em aquacultura o importante é primeiro como eu disse ter um plano um projeto um projeto um projeto desenhado dirigir-se ao ao Ministério de Mar Águas Anteriores de Pescas para quem estiver no Maputo provavelmente no IDEPA ou então nas províncias na repartição nas direções provinciais da agricultura e pesca agora provavelmente existe lá uma repartição do IDEPA e então poder-se perceber melhor de acordo também se tiver já um plano um projeto de pesquisa essa pessoa então pode submeter lá o seu projeto dependendo também da magnitude da grandeza do projeto da grandeza do negócio é preciso apresentar também alguns outros documentos como o caso por exemplo do ATE ou então um comprovativo de do ATE é preciso também portanto apresentar ou então durante o processo o estudo de viabilidade o impacto ambiental do projeto hoje falasse do mundo de sustentabilidade alguns projetos são necessários que sejam feitos por impacto ambiental então a autorização a autorização de concortes o essencial a Bustânia é dada pelo ministro a pessoa deve cumprir até porque não sei se chegou o essencial mas eu dizia que a autorização de concortes é dada pelo que a gente tem que conseguir para poder é ok obrigado Bustânia pela sua resposta tem mais uma questão aqui do participante Madalena que se dirige ao Simão e ela pergunta doutor Simão qual é o seu ponto de vista em relação ao cultivo de camarão de água doce em Moçambique bem é assim o camarão de água doce também pode ser cultivado e ser usado como atividade econômica principalmente para exportação já não me lembro o nome do cara dos webinars que tivemos nos meses passados ele falou-me que o pessoal da empresa dele estão planejando botar uma empresa lá estão com o plano de instalar uma empresa de produção do camarão de água doce em Sofala em Buse existe esse potencial sim e eu recomendaria que apostássemos também no camarão de água doce não ficaríamos só focados na parte do camarão marinho mas em termos de valor o camarão marinho tem mais valor e trazia mais divisa em comparação ao camarão de água doce obrigado ok obrigado simão temos aqui mais uma questão da Sheila Monjani eu penso que seja para todos ela diz parabéns as apresentações são muito interessantes no entanto eu gostaria de saber como podemos incentivar a implantação de projetos sustentáveis de aquacultura em Moçambique tendo em conta a sua fraca adesão ou prática alguém que queira falar falar a favor tenha a palavra obrigado Sheila pela pergunta tentar responder primeiro para incentivar essa prática as próprias políticas devem nós temos políticas que facilitem e acredito que com a nova estratégia de desenvolvimento da aquacultura a estratégia 2030 e ela traz na sua abordagem esse 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 estímulo de desenvolvimento e eu acredito fazendo assim uma um levantamento uma análise dessa estratégia eu acho que ela está bem elaborada agora como isso vai ser implementado em outro problema porque uma coisa temos um documento bonito no papel e a prática ser outra coisa eu acho que por mais que nós pensemos num produtor pequeno o que nós temos que fazer agora é pensar numa aquacultura industrial podemos até pensar uma questão de clusters isso funciona muito em países asiáticos que funciona no Brasil também em que temos uma empresa grande e ela vai digamos assim ela vai comprando vai 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 comprando daqueles pequenos produtores porque não podemos pensar por exemplo ok numa aquapesca e aquapesca tem todo sistema de produção tem todo pacote tecnológico fechado agora se for pensar no pequeno produtor temos que pensar no sentido de clusters em que existe por exemplo como é que isso pode funcionar nós temos uma empresa que vai fornecer insumos vai fornecer digamos juvenis para os pequenos produtores vai fornecer ação e vai fornecer assistência técnica em que eles vão produzir e depois essa empresa grande vai comprar desses pequenos produtores e vai fazer o abate processamento por aí fora então eu acho que tem que ser por aí as políticas tem que ser favoráveis e o próprio financiamento hoje em dia nós temos o fundo azul mas deve existir mais fundo por exemplo o sustenta pode por exemplo não só olhar para a agricultura porque a aquacultura é uma é uma atividade multidisciplinar hoje em dia fala-se de cultivos multitróficos integrados em que podemos ter integração de diferentes espécies no mesmo sistema de cultivo é algo que dá certo em muitos países e pode ser implementado em Moçambique então é por aí Simão quer falar o Bustan bem na verdade para podemos incentivar não é vou falar mais na parte do pessoal profissional na área da aquacultura francesia devemos aproveitar o pessoal que estão sendo formados por exemplo seja na UEM ou no SPG que quando terminam o pessoal alguns não tem oportunidade de trabalho como tal então devemos encontrar uma estratégia uma forma de pegar essa gente que já tem essa noção sobre a aquacultura e introduzir eles em projetos que possam servir de exemplo para toda a comunidade para todo o país e ao mesmo tempo incentivar outra gente mas ao mesmo tempo infelizmente a maioria de empresas que estão na produção de camarão e outros países iguais a Moçambique são empresas estrangeiras então precisamos criar um ambiente que possa permitir esse investimento internacional no país e ao mesmo tempo o investimento local também isso que eu penso certo certo obrigado Simão os participantes o Bustam quer falar por favor desculpa o Bustam era só para alguns países por exemplo para algumas eu estou com o problema de rede por isso que eu acho que vou ter que falar um pouco mas algumas experiências de alguns países para a questão de sustentabilidade dos pequenos produtores de aquacultura eles incentivam por exemplo na área de ração para que a ração seja formulada eles abrem linhas de financiamento de crédito para aqueles que possam apresentar alternativas portanto em relação a formuladas a sempre por exemplo alguns ingredientes que possam colocar em risco aquilo que é a produção há linhas de financiamento que não usam por exemplo a farinha de peixe aquelas ideias que possam aparecer nessa vertente eles podem aprovar para financiamento há linhas de financiamento para produtores que por exemplo apresentam alternativas à reciculação ou então componentes de reciculação de água nas suas unidades eles vão financiando esses projetos e muitas outras ideias que algum momento colocam aquilo que alguns projetos que venham favorecer o ambiente então eles vão exatamente favorecendo favorecendo financiamento para esses tipos de produtores então eles assim vão garantindo a sustentabilidade no âmbito importante da economia azul Obrigado Gustana Anuncio aos participantes que as linhas para expor de forma oral estão abertas ou seja quem quiser falar este é o momento por favor enquanto isso tem uma questão aqui da Madalena Capassura para o Manecas ela diz que ela abordou muito bem sobre a necessidade de incrementar a colaboração interinstitucional buscando a sua experiência como podemos materializar esse aspecto assumindo que não há muita abertura entre as instituições nacionais tem a palavra Manecas por favor Obrigado Madalena pela pela pergunta eu ia responder essa pergunta de uma forma simples nós os pesquisadores somos as instituições então sobre a necessidade de incrementar essa colaboração acho que nós temos que aumentar essa colaboração quando se diz por exemplo o M o M é o nome mas tem lá as pessoas e nós temos que perceber que hoje em dia a pesquisa até já não é interdisciplinar é multidisciplinar eu não posso me sentir a perder por exemplo em fazer uma pesquisa e colaborar com uma instituição uma outra instituição instituição parceira e é assim que nós que nós que nós vamos crescer o que vejo talvez seja uma questão de uma questão de cultura nós não temos essa cultura de 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 colaboração e às vezes pensamos que quando colaboramos com o com o certo fulano ele vai pegar as nossas ideias muito pelo contrário juntos nós vamos vamos crescer então acho que nós temos que mudar primeiro a cultura se nós queremos fazer ciência temos que ter a cultura de colaboração eu tenho um projeto então eu tenho que procurar quais são as pessoas que trabalham naquela área que podem me ajudar a realizar digamos assim a chegar a atingir os objetivos do meu projeto é engraçado que nós temos colaborações com com pessoas com investigadores de fora de Moçambique mas não conseguimos fazer colaboração entre moçambicanos então acho que essa é uma questão cultural que nós precisamos 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 quebrar eu às vezes vejo por exemplo trabalhos que buscam pessoas de fora enquanto aqui em Moçambique tem pessoas tem investigadores capazes de fazer aquele trabalho então é uma questão de cultura nós temos que quebrar essa cultura de trabalhar em ilhas é só assim que podemos conseguir alcançar os nossos objetivos bem gostaria de adicionar um pouquinho baseando a experiência que eu tive quando eu estava em Moçambique uma das coisas também está ligada a a administração em si vou dar um exemplo claro às vezes por exemplo se eu vou colaborar com manecas e e no projeto ou em alguma coisa e manecas tem que vir para a minha instituição às vezes existe aquele choque quem vai pagar para o manecas entendeu mesmo se for para a minha instituição poder pagar para o manecas ajuda de custo isso para poder pagar ajuda de custo aí existe essa luta porque são instituições ambas do estado então um lança para o outro não a instituição dele deve pagar então esse tipo de coisa tem que estar bem claro e as pessoas estarem abertas independentemente de quem paga no final o nosso patrão é o estado entendeu então o pessoal tem que estar aberto nessa parte concordo plenamente obrigado obrigado simão tem mais uma questão aqui provavelmente o stand possa responder fala sobre os desafios dispostos o que é que está a ser feito para incentivar as pessoas a praticar aquacultura é do José Arthur bom muito obrigado obrigado mais uma vez obrigado pela questão Arthur pronto acredito que de forma como eu havia mostrado ao longo da minha apresentação que há um sério de exercícios que o governo vem praticando desde 1950 com vista a praticar incentivar as pessoas para a prática da aquacultura agora temos que analisar se aquela é ou não a via correta mas o certo é que a aquacultura está sendo praticada em Moçambique as pessoas estão a ganhar conhecimento da prática da aquacultura de uma forma certa de uma forma correta mas existe existe aqui uma atividade a ser realizada por isso que agora estamos aqui a tentar constatar os outros desafios que estão de espécies apropriadas a questão de tecnologia então o que nós temos que fazer é agora nesse momento criar condições para que aquilo que é a frustração das pessoas não venha 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 de estar abaixo portanto essa essa atividade o certo agora provavelmente aquilo que o governo fez em termos de fomento de publicação para mim eu acho que já fez já fez muito agora seria um momento em que seriam os próprios piscicultores a publicitar a sua atividade através de resultados mas o que está a verificar provavelmente não é isso não existe assim até então grandes resultados de forma que o piscicultor hoje aparece a dizer que pronto eu tenho ganho através dessa prática eu ganhei eu tenho este ou aquele ou aquele ganho então há aqui mais uma vez um esforço que nós como investigadores o governo como também instituição que tem grande interesse neste governo como tem grande interesse nessa atividade venha praticar ou venha implementar de forma que possamos criar manter ou aumentar ainda ainda essa expectativa mas para responder eu acho que já está a ser feito muita coisa o governo tem gastado rios de dinheiro há publicações há publicidades até nas rádios etc mas a questão é que o que eu temo é um bocadinho é frustrar aquilo que é a expectativa das pessoas frustrar a expectativa dos piscicultores porque normalmente os ganhos ainda não são assim tão voltados para que eles próprios possam aparecer e dizer ok eu tenho isto iniciei esse negócio e hoje este é aquele resultado com base principalmente da aquacultura refiro-me aqui tanto comercial como artesanal certo Bustano obrigado mais uma vez a qualquer um que queira expor de forma verbal é só abrir o microfone e enquanto isso tem mais aqui uma questão é como eu vou pedir a palavra é só abrir o microfone e fazer a sua exposição mojala boa tarde boa tarde por favor obrigada pela palavra e agradecer aos facilitadores ou aos oradores pelas suas apresentações não pude acompanhar todas eu sou Eulália tomei a palavra simplesmente para reforçar a última palavra de Simão que diz que nós temos que criar as condições para que haja investimento ok então é nesse âmbito que eu gostaria que cada um de nós como nós somos partes interessadas a maioria de nós na área de pesquisa para nós termos pesquisa temos que ter também instituições que precisem dessa pesquisa e geralmente são os grandes produtores não é então acho que tínhamos que pensar cada um de nós como é que nós podemos fazer com que haja esse investimento aqui ou por exemplo pensarmos como é que o aquapesca surgiu está ali em pé até hoje não é assim então uma missão assim que eu penso que cada um de nós tem que fazer é a advocacia ok nós temos que forçar por exemplo nós temos vários encontros que vemos aí na TV ou porque a CTA esteve com investidores ou viajou com o presidente e encontraram-se com vários investidores para setores de energia águas agricultura e tal então como é que nós podemos forçar para que tenhamos atração de investimento para a área da aquacultura acho que para aquela aquacultura é que nós muitos realmente precisam de investimento nacional ou internacional ou quer que seja mas precisa de um grande investimento porque a aquacultura industrial digamos que vai fazer com que as pessoas acreditem que é possível se ganhar dinheiro com a aquacultura obrigada parabéns mais uma vez aos oradores e ao facilitador agradecemos pela sua exposição bem realística daquilo que é necessário atuar para que possamos alavancar esta atividade que pode mudar a vida de muitos ensambicados alguém mais queira falar este é o espaço boa tarde por favor obrigado pela palavra que eu moala né prazer em rever a todos os amigos aqui eu queria fazer só aqui uma uma deixa mesmo seguindo a fala da doutora Eulália que tem a ver com essa questão de de puxarmos nós como gente interessada eu vi um comentário um comentário de alguém né que falava do que precisamos de criar esse mecanismo de união mas só pra salientar que nós já temos aqui uma iniciativa né da abertura da nossa associação eu penso que esse já é um mecanismo que vai garantir que nós possamos então alavancar essa dinâmica então acho que já é um ponto de partida e podemos aproveitar nós como associação assim que concretizarmos isso sermos então o motor que vai delvanizar isso hoje é diferente de ontem já há várias pessoas no setor e não podemos olhar apenas uma investigação que depois o fruto não é a produção né então nós temos que já partir do ponto de que nós queremos que Moçambique tenha um um espaço na área de produção e pra isso nós temos que aliar a investigação mas uma investigação técnica uma investigação que vai facilitar a produção como tal obviamente que a investigação meramente só científica e tal é muito bom mas eu faço o princípio de que por exemplo se o doutor Maneca comentou que por exemplo a água pesca vai buscar pessoas fora é porque nós internamente não temos não temos aquela capacidade institucional de fazer a coisa embora temos várias pessoas com experiência o doutor Maneca é uma das pessoas então eu acho que nós temos que começar a fazer a coisa nós como individualidade e juntarmos as nossas instituições são várias então aí podemos ser o ponto de partida para que possamos então elevar a cultura muito obrigado obrigado Valdemiro pela sua disposição com certeza essa iniciativa de associação é é um grande passo para que possamos conversar com o governo e realizar todo esse falar que estamos aqui a fazer muito obrigado eu acho que também a sua intervenção respondeu à questão da Maria João que perguntava exatamente a mesma coisa e é isso Maria está aí sendo criada uma associação de aquacultura ok talvez o Maneca vai querer dar mais detalhes sobre associação para o pessoal saber mais a vontade força sabia que ia sobrar para mim é o seguinte realmente Maria concordo concordo contigo nós temos que pensar fora da caixa mesmo e nós estamos a trabalhar nesse sentido de criar associação o que nos fez parar agora é essa questão de estado de emergência que certos documentos não podem ser tratados mas já demos alguns passos e acredito que esperamos que nessa comunicação que o presidente vai fazer hoje abra mais abra mais assim digamos mais passo para podermos tratar isso porque realmente enquanto enquanto estivermos soltos dificilmente vamos vamos chegar a dialogar com o governo dialogar com parceiros que precisamos de dinheiro para para a pesquisa enquanto se formos uma associação uma associação credível legalizada é muito mais fácil nós discutimos os problemas da aquacultura e já já pensamos nisso já começamos a criar todos os esforços para a associação ser criada obrigado obrigado Manecas já começamos a aproximar do fim alguém quer falar? Sim boa tarde uma vez mais Milton vamos ao Vale aqui antes de mais agradecer ao painel todo eu gostava também de colocar alguma preocupação minha em relação mesmo o assunto ligado à ciência de produção de produtos aquiferos é fácil ver por exemplo pessoas a produzirem frangos produzirem hortícolas estamos a falar de machaba estamos a falar de capoeira mas se a gente pegarem nós e dissermos que para além da investigação científica temos que também fazer um certo marketing para que a gente possa melhorar a nossa dieta como moçambicanos produzirmos para dentro consumirmos dentro não devemos estar só a falar de galinha e hortícolas devemos conseguir falar também em produtos como peixe camarão talvez até mais peixe provavelmente as necessidades na produção sejam um pouco mais leves do que a produção de camarão então na minha ótica temos que olhar também para a área do marketing na produção destes produtos na aquacultura muito obrigado Obrigado Milton pela sua colocação de fato essa também é a nossa preocupação a realidade moçambicana tem mostrado que as pessoas quando se trata de frango suíno carne bovina facilmente facilmente encontram nos mercados como todas sabem que isso é cultivado nas quintagens etc mas quando se trata de produtos pesqueiros todos quase têm a certeza que vêm do mar e hoje o mar já não tem tanto peixe como tinha na época dos nossos avós agora a gente tem que produzir isso então o marketing aí entra como arma fundamental e esperamos que as autoridades nós façamos esse trabalho de publicitar cada vez mais e aproveitar esse gancho também a ideia da professora Eulália na criação de uma indústria né que vai fazer todos crescer também né as pessoas vão começar a ver que de fato ganha-se dinheiro com essa atividade e todos crescem né e é isso alguém mais por favor que queira falar vamos contribuir já aproximamos do final convidar os oradores a começarem a preparar as suas as suas considerações finais ok acho que o colega Simão tem 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 algo a colocar força por favor este é o momento obrigado pessoal bem tem uma questão da Maria ela estava querendo saber sobre o ponto de corrupção que o o o Enrique levantou entendeu então eu lembrei de um aspecto muito importante por essa experiência de estar do outro lado do país estamos falando que precisamos de incentivar investimento isso é muito importante com certeza mas o mundo de aquacultura parece tão grande mas no fundo no fundo é um mundo pequeno então o que eu quero dizer com isso é assim é toda a imagem que a gente criar para o nosso país isso vai se refletir em todo lugar entendeu não vou ir especificamente sobre alguns assuntos mas o que eu quero chamar a atenção é que seja em termos de gestão ou o Ateva temos que considerar que esse mundo de aquacultura se alguma coisa não foi bem investida ou existe algo não tão legal isso se se propaga tão rápido tão rápido que bem não vou dar alguns exemplos aqui mas é só para chamar atenção nesse aspecto se realmente queremos ser sérios nessa parte de investimento e ajudar a nossa agricultura ir adiante entendeu obrigado obrigado Simão se ninguém mais tiver qualquer questão eu passo a convidar os oradores um minuto só parece que alguém fez uma pergunta ok a contribuição do urbino aquele realça que pode até existir investimento para se produzir mas que isso só não basta deve se criar uma cadeia de valores incluindo principalmente o pequeno produtor nós concordamos consigo urbino é essa base da pirâmide que muda a realidade da agricultura conforme o Maneca expôs na sua intervenção temos aqui uma questão feita pelo Agostinho Mahanjani acho que é para todos só para encerarmos essa questão vamos passar a ler ele diz em termos de escala não concernente as oportunidades e desafios na economia azul qual seria o papel do pequeno produtor na capitalização de oportunidades por favor alguém sabe bem eu vou iniciar é assim uma das vantagens de você reparar a atividade da cuícola como atividade para a economia azul é poder os pequenos produtores terem essa possibilidade de usar facilites ou infraestruturas criadas para atividades econômicas da economia azul o que isso quer dizer um exemplo claro geralmente os pequenos produtores eles podem não ter infraestrutura para processar seu produto então com a existência de empresas de processamento isso vai ajudar com que os pequenos produtores aventurem a produzir mais mesmo que não tenha um mercado no momento podem vender para um processador entendeu então essa seria uma das vantagens e outra vantagem com a andar do tempo os pequenos produtores vão se dar conta que precisam ganhar dinheiro e vão querer se aventurarem a querer produzir a escala mais grande e ganhar mais dinheiro então será um incentivo enorme para pequenos produtores também isso acontece por exemplo em Tailândia em que tem pequenos produtores de camarão entendeu e eles vendem isso para os processadores e aqueles que algum dia foram pequenos produtores agora são grandes produtores obrigado Simão fazendo uma ponte do que Simão estava a falar eu diria também que os pequenos produtores podem se organizar com intenção de criar os clusters funcionam muito bem se nós formos a ver principalmente países europeus naquela zona da Itália por exemplo daquelas fábricas que produzem sapatos e roupas se for a ver são pequenos produtores então o pequeno produtor não pode querer pensar em si só produzir e querer levar o produto ao mercado isso pode ser um pouco difícil mas se existir um cluster por exemplo da aquacultura em que temos fornecedores de insumos temos os produtores temos os processadores então já temos uma cadeia de valores acho que é nesse sentido que os pequenos produtores devem se organizar e assim se organizando sem clusters eles até podem bater de frente com grandes produtores então a produção não pode ser olhada apenas do ponto de vista isolado um simples produtor tem um tanque que vai produzir por exemplo 100 quilos pode não ter acesso ao mercado mas se se for um cluster acho que funciona muito é muito mais fácil desse pequeno produtor olhar para a aquacultura como uma atividade rentável Obrigado Manecas bom penso não ter mais perguntas se tiver por favor lembre-me eu vou desde já passar a convidar os oradores para fazer as suas considerações finais começando pelo Bustani seguir o Simão e finalmente o Manecas ok e por favor Bustani Simão Manecas mais uma vez para terminar gostaria de agradecer a oportunidade que me deram para poder estar aqui discutir esse tema interessante e paixão para minha vida principalmente agradecer ao Simão que respondeu a última pergunta dirigida para mim que respondeu sabiamente a questão de corrupção não podemos ver de uma forma muito micro para questões quando se trata de investimento temos que ver de uma forma muito macro até porque o governo de Moçambique já colocou como um dos grandes desafios a combater nesse quinquedo o governo do presidente é exatamente a corrupção porque há um momento mais de grande forma aquilo que são as possibilidades de investimento então foi nessa vertente que eu coloquei ali a questão da corrupção como um dos grandes constrangimentos e para terminar agradecer muito obrigado e nos vemos por algum outro fórum muito obrigado bem estou muito feliz por termos organizado esse evento e discutir e trocar ideias verdade uma das coisas que os moçambicanos também devem aderir nesse tipo de evento veja que aqui chegaram no máximo 30 participantes e teria sido muito bom se tivéssemos mais gente principalmente aqueles envolvidos na parte da agricultura então de forma geral eu diria que bem aí existem os potenciais importante é encontrarmos as estratégias corretas de conseguir investimento seja local ou internacional e trabalharmos em conexão principalmente nessa associação que vai nascer e outro aspecto importante é a aquacultura ela por si não vai matar a fome das pessoas entendeu então temos que perceber que a aquacultura vai ser parte das outras atividades que vão ajudar naquilo que é o desenvolvimento do país entendeu então existe muita vontade há muita gente jovem por aí que realmente querem trabalhar nesse negócio então é isso que eu tenho a falar espero que nos encontremos nos próximos webinars com algumas coisas já avançadas obrigado bom primeiro agradecer a academia de pesquisa pelo tema é muito bom nós intervenientes os praticantes da aquacultura temos um espaço onde possamos discutir os nossos problemas e esse webinar foi muito importante porque nós conseguimos nos reunir estando em diferentes pontos discutir esse problema que é a aquacultura que se formar o próprio governo já começa a olhar para a aquacultura com uma certa atenção agradecer aos meus colegas que responderam muito bem todas as perguntas colocadas agradecer aos participantes também e dizer que esse é o ponto de partida para o desenvolvimento da aquacultura e nós temos que falar pouco e fazer mais a partir dessa conversa que nós tivemos a partir dessa associação que nós pretendemos criar que seja um ponto de partida para a visibilidade da aquacultura que isso vai trazer ganhos para todos nós ganhos científicos ganhos econômicos e para a economia azul principalmente ainda em que é possível por exemplo praticar aquacultura mesmo os pequenos produtores podem praticar aquacultura comercial então eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui convosco e como disse o Simão espero vos ver em futuras futuras webinars ou mais eventos similares e agradecer também ao Jorge que conduziu muito bem essa 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 conversa e continuação de um bom dia boa tarde para todos nós obrigado a todos os oradores que tornaram esta sessão possível nada da da minha moderação seria possível se não fossem as vossas prestativas contribuições neste setor que precisa ser alavancado fazer uma breve síntese em dois pontos dos principais aspectos que foram falados aqui neste encontro primeiro que seria que aquacultura comercial pode suprir o déficit de importação do pescado e empregar mais para isso o governo tem um papel fundamental no fomento da aquacultura comercial através da maior promoção divulgação e criação de ambiente favorável ao investimento dos atores principais nomeadamente o setor privado tem muita gente com dinheiro interessado em investir na aquacultura mas não conhece a atividade né mesmo assim está interessado e também a banca o último ponto que é extremamente importante a necessidade de assegurar o investimento que seja maioritariamente público na pesquisa né de forma a criar consolidar o conhecimento local e garantir gradual independência externa na solução dos problemas técnicos da atividade aquícola gostaria de fazer um agradecimento a academia de pesquisa e desenvolvimento sustentável na organização deste webinar agradecer as importantes participações da plateia e um agradecimento especial aos oradores pelo seu tempo e suas contribuições neste debate que foi do moçambicanos para moçambicanos e para o mundo dizer que este assunto não termina aqui deve ser discutido mais deve ser abordado mas deve haver maior envolvimento de todos a partir do produtor comum ok e aos interessantes que querem entrar em contato com os oradores esse contato será disponibilizado se pedirem no inbox da facebook do evento para terminar uma mensagem final seria aquacultura é de facto o futuro de Moçambique e muito obrigado valeu pessoal obrigado do evento do evento